Calmo, calmo, como o ar e o vento Certo, certo, o erro sempre feito Bravo, bravo, como palavras aclamar sem fim Sapidez, sapidez, de se limitar assim Eu, 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 com o tempo eu acerto Eu, 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 com o tempo eu acerto Eu, 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 com o tempo eu acerto Uh, 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 uh Uh, 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 uh Amém.